Música Hoje é uma noite de pepsom stage lotado, dessa vez a Hits Entretenimento traz o evento Pagode da Hora E para o público é dose dupla de boa música, sambô e tiaguinho Vamos ver agora o que a galera está achando dessa mistura E a gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a luta e conhece a dor, consideramos Tu curte sambô também? Sambô também, eu acho que é um som diferente agora, gosto muito É uma música bem agitada para uma chacudinha de peleco E a gente juntou os dois, o rock com o samba, então aqui é um dos públicos mais queridos que a gente tem no Brasil A gente vive junto e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém A gente vai a luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor O Tiaguinho está se sentindo em casa, né? Até o futebol jogou hoje É, exatamente Ah, me sinto totalmente em casa aqui, já venho aqui há 10 anos já, né? Tenho muitos amigos, tenho muitos fãs, tenho até afiliado aqui Então é uma cidade que sempre me acolhe muito bem, que me recebe com um carinho muito grande E quando eu subo no palco só retribuo esse carinho que o Rio Grande do Sul tem por mim Uma coisa, por que que vocês gostam tanto assim do Tiaguinho? O que que ele tem de tão especial? É que as músicas dele tem que contagiar, dar uma felicidade e uma tranquilidade ao mesmo tempo e ele é perfeito O que que é isso? Põe um pacote de é só pra relaxar Sou praia, biquíni, candaia Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, mulher Mas fala o Tiaguinho, levanta a mão Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, mulher Que dia, que isso? Põe um Tiaguinho aí pra relaxar Sou praia, biquíni, candaia Abro uma gelada só pra refrescar, mulher Caraca, mulher Que dia, que isso? Põe um Tiaguinho só pra relaxar Sou praia, biquíni, candaia Abro uma gelada só pra refrescar Muita saúde Graças a Deus E o resto a gente corre atrás